Eu estou muito feliz com vocês e nos seguimos. Na Dinamarca, Áustria e também na Noruega, nós começamos com a Slang e Medida Nampoco. Oliver Schmid, da Júlia de Corsal, vive bastante tempo na Dinamarca. E nos conta que agora toda a situação de Covid-19 aqui começamos com vacância na Corsal e nós temos que tomar um avião para ver que a vacância acaba para vir para Dinamarca. Na Dinamarca também nós começamos com a Slang e Medida Nampoco. Escolas estão abertas e muitas pessoas estão fazendo uma escola, elas não estão de acordo, mas elas não têm uma distância para o outro. Uma situação bastante difícil. Oliver vai compartilhar com nós que seguramente ela vira outra pessoa. O motivo que agora aqui ela vira um pouco mais cauteloso com a gente com a gente. Nós não estávamos com todo o shutdown. Nós não estávamos quietos para a gente, que é social distancing. Nós moramos no supermercado, nós não temos que marcar a palpa, que é dois metros fora de outro. Que é a distância, então, roubamos de lugares do governo. Nós não temos que entrar na casa, o que é possível. Então, não tem mais contato com eles. Mas não tem mais com as máquinas. E a gente não estávamos atendendo na medida, não? Ah, geralmente, sim. Em todo evento, a stop, café, restaurante, tudo isso. Durante 1970, depois de fim de agosto, eu não comecei a trocar. Não estávamos atendendo em supermercados, que coisa? E ainda tem escariedade e nada? Agora, não, não. A metade, a metade. A única coisa que tem escariedade é desinfetante para a mãe, que coisa, não é? Quanto ano está para ter, mais ou menos, infectado aí, não? Qual é a maneira da cifra, não? Tem seis mil trezentos ocho. Agora, aqui, não começa a medir, não? Na escola, não começa a abrir, mas ainda tem social distância. Está roubando difícil para nós, mas não está fazendo o que nós pôr, não? Não está fazendo o que nós pôr, não? Não está fazendo o que nós pôr, mas está difícil. A gente tem um grupo político que não quer para a escola, para a escola, para a escola. Mas não está fazendo o que nós pôr isso. É um aluno que tem uma família que tem mal, mas não tem escola. Não tem casa. Então, o que é a medida de suavizar para a escola? Para a escola. O que trabalha para a escola? Eu trabalho para a segurança. Agora eu vou ficar trabalhando para uma boa plaza, eu tenho um risco, porque não tenho contato com o PN. Quando eu comecei em barco, eu comecei a atrasar, eu comecei a fazer um weekend, então eu não estava vendo a gente na boa plaza. Só quando eu estava chegando e me estava registrando o número de autos, o número de trucks, que não saí com ele, que não saí com ele. Mas você estava com medo a um momento com a lobo porraia e a doença? Você está ficando travo? Está ficando a suavizar. O que acontece é que a gente está mais consciente de que não tem contato com a gente. Então, eu estava em casa, eu estava em casa, e agora eu decidi que eu ia fazer minhas compras, eu ia fazer mais tarde quanto possível para o primeiro lugar, e agora eu saquei que não tinha mais opinião. Ainda, o hobby é que a gente conhece, a gente considera que é lógico, eu não tinha mais para a gente, mas eu não tinha mais atenção, eu não tinha mais atenção, eu não tinha mais atenção. Agora aqui é a situação que é um pouco, mas querendo que a gente tenha salikaya masal ou não salikaya masal ou não está acostumado? Eu não tenho certeza que a gente está me rando, porque a gente está mais solos, porque a gente tem mais gente para que a gente tenha atrope. Eu não tenho certeza que a gente tem mais atenção, mas eu não tenho certeza que a gente tem mais atenção. O que é o momento que você está premendo para o Danimarca? Você conseguirá dar o Danimarca duro ou não está salivando? O que acontece é que a gente está me rando, eu espero que a gente tenha trabalhado. Então, a gente tem como 30 mil pessoas que vão acudir na exceção de negócios para a recompensa. O que acontece é que a gente perde como 30% de income não ganha recompensa. Tem pobreza na Danimarca? Não, assim, assim, não. O que o meu governo tem o paquete em si em place para sostenerem? Para sostenerem certos eles. O que você sente diferente agora que o custo abre um pouco? Você se sente mais confortável? Ou você pensa que eu não estou segura ainda? Eu não estou segura ainda? Não, não estou segura. A minha vida quer dizer que eu não estou segura ainda. Mas é coisa que... É muito freaky, é da snick. O que o que eu faço é que o custo abre, o custo, o custo vira mais fácil, o custo começa a mover. Então, sempre botar a renda quando vai overdoar. Então, o abraçamento, o topo é renta. É basicamente, o tempo se mirava, tudo é custo, depois vai mudar. Tem custo que vai spread a trova. O que eu quero dizer? A metade é, Keep it slow, have it... Lançam, mais segura, não aproape. Que mesmo, vai vir um outro end? Sim, sim, sim. Eu sei, eu sei, porquê é isso? Tava tinha um Oliver pro médico Corona, e a Wokie tinha outro Oliver um pouco mais consciente, e um pouco mais cuidadoso, depois de Corona. Sim, 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 sim. Eu sei, eu sei, porquê é isso? Então, se eu comer, eu espero que eu venha sem nada a ver. Para bom? Para bom. Para bom. Essa é a metade da coisa bom. Está para bom, sim. Você mandou um saludo para vocês de Nanacorçou? Sim, eu mando um grande saludo para minha família de Nanacorçou, especialmente para Sandra. Há 60 anos de idade. Estou com a família de Nanacorçou, vizinha de Aruba, Rulana, Menorca, The World. O que eu amo assim é fora da situação que nós turmos há e está passando aqui. Eu sinto que as coisas podem normalizar um pouco, que o globo vai atuar de outra forma, sem a demoração, com a família, amigos, bocas e até como poder atender o bom país. Então, se você está junto e com fé, nós vamos sair. Porque é tempo aqui. Então, se você quiser, nós vamos ver. Tem outro lugar. Com примерно a média. E aí Tchau.